Opa, 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 você deve estar vendo esse vídeo, deve estar com um furo, mas calma, esse é o episódio 3, mas por que não sabe dar isso, porque é muito simples Muito simples, meu, opa, muito simples, meu, meu Joana, é por causa que deu um probleminha ali, aí eu vou ter que narrar, massa, nada além de boas ainda, ainda está com, olha só um pouquinho, meu, O som do fundo, é um vídeo, mas é, é um vídeo, eu tenho que contar, oxe, é afiação 1 agora, oxe, você está me dando promoção, me dá um beijo, tá, Ali tem um Iron Golem, e a gente vai construir na sua casa por aqui, perto do lago, mais ou menos, não é aqui, não é? Oi, meu bebê alpaca, mas não vai ser esse episódio que eu vou construir o episódio, eu vou construir a nossa casa, mas vai ser por aqui, ó, aí já tem um caminhãozinho, por aqui, nessa região, Tá, é... Viopo, 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 viopo Oi, tô já ficando selatado Hoje a gente vai construir uma caverna de mineração E vamos construir um baú também E eu estou sem madeira Então vamos atrás de madeira Vamos pegar essa daqui Quebrando madeira com um pão Inédito E o Pokémon Weed não é mais do que eu pensava Porque o alto está muito estourado Não dá para mandar um vídeo Então eu vou ter que narrar o que aconteceu Irado Mas é vídeo E aí vai resolvendo Eu não vou ficar sem postar vídeo Hoje eu vou postar vídeo Mesmo que eu tenha muito preguiço E eu vou tentar acabar uma série Que vai ser essa do Minecraft Depois de acabar essa série do Minecraft Eu vou ir a do Jump e depois a do Pokémon Vamos fazer cada coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Ó Nossa caverna de mineração vai ficar mais para lá Por enquanto nossa casinha vai ser essa Opa Opa Minhas coisas Minhas coisas E eu acho uma ravina Eu vou tentar achar Eu não estou longe da ravina Eu estou bem perto da ravina Mas depois eu peco E aí que eu tenho que fazer um baú Guardar aqui minhas coisas Importante Importante Essas coisas eu vou levar aqui E isso daqui Eu vou levar isso Vai se eu acho um cachorro É uma ravina Eu não vou fazer piada da sua mãe Calma Olha que bonito O que bonito Nunca vi ver É mais bonito Ó Tá Minha caverna vai ser por aqui Aqui Vamos começar a cavar Ou vou matar Não vai alemão Tá Antes de isso tudo Eu acho que eu devia ter feito uma corte table Eu tento pegar mais madeira Mas enquanto não Tá Vamos usar mineiro Não vai alemão Não Ai ai Eu fui explorar o melhor Achei isso daqui Tá escurida Agora eu tô conseguindo ver melhor Nada Tá bombado Tá pegando Oh Macacos me mordam Minérios Bombado Oh aquele ali é uma caverna Parc Parcú Vai subir Vai subir Vai amar assim Oh Nada Cheiradíssimo Tá pelado Uma Uma mini caverna Que não leva nada Vai Vai tomar caver Sai 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 Nossa Me deu um dano Veio Nossa Nem eu tô conseguindo Não tem nada Dois Dois Não Tá bom Que isso O Que isso É Não Não tomei muito dano Só pelo que sei É É É É É É Não Deita Ah Ah mano Caiu Caiu tudo Ai Carvalho Fazer Fazer umas Oito Tá Pega Eu Eu não vou descer lá Nem a pauta O que foi Nem Nem fedendo Eu vou descer lá Nem fedendo Mas morrer eu vou Nossa Ah Ah mano Ah Já tá perto Já tá perto Já tá perto Eu vou morrer Ai Meu Deus Como eu vou subir Vai me matar Tá rolando Putz Eu não posso morrer aqui não Tô com três subsídios Nem vi isso Veio Nossa Eu não vou subir Eu vou quer um caminho Aí Acho que tem muito mais coisa lá Tá Eu vou ter que subir Ai mano Ai mano Ai mano Ai meu Ai meu Ai Não Eu não morri 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 Como 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 eu não morri Feio Veio Como eu não morri Aqui é uma missão de risco-morte Vamos lá Nossa, tá, deixa uma tocha aqui, vou pegar essa tocha, arriscado, vem, arriscado, arriscado! Ai, meu Deus, eu vou conseguir. Mano, eu preciso subir lá, mas como eu vou subir lá, tá, eu tô chegando, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer nem a pau. Ai, matei, eu não posso morrer, cara, eu não posso morrer, eu vou sair daqui. Ai, meu Deus, eu só quero pegar ferro, velho. Ah, mano, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou pegar a minha história. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu já estou. Eu vou mais para a dica. Não, 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 não. Mano, eu preciso de uma parte de tempo. Não, não, não. Uuu, respirei. Vou deixar mais espada, espada, espada. Ai. Só essa minha vida. Ai, tá, acabou. Agora é só lá para baixo. Então vamos descendo. Estou parado. Bora. Ai, que choro não me ajude. Vamos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, qualquer outro tocha. Eu não vou perder tocha. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu não vou me tacar. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Matei, se mate, se matei. Eu posto no esqueleto. Agora vai Respeita Ai, eu não acredito que eu consegui acertar Nada, duplo, nada Só adintei na caverna Adintei de um jeito que eu acho que eu vou morrer Vamos com o mineiro Vou ter que fazer outra Ferro Nossa, eu tô quebrando Ah, mano, eu achei Mano, eu tô muito cagado Não, eu disse que ele Respeita Me respeita Me respeita Me respeita Ah, meu Deus, me respeitem Acho que eu posso fazer mais um pouco Só na minha caixa de tempo É, mano, eu vou fazer Dá Nossa Eu tô Preparado Ah, mano, eu vou fazer mais uma caixa de tempo Nossa senhora Farm Só farm Tá, vamos olhar um pouco E aí eu volto Nossa Onde eu tô indo, mano? Só falta eu chegar no Ward No Ward No Ward Carvão Não peguei ainda não Aí eu tô acabando Nossa senhora Eu tô me borrando Eu tô me borrando Acho que eu vou ter que pegar Carvão Minha Minha situação já tá acabando Mano Acabou Eu vou fazer uma farm De esqueleto Não tem algo aqui perto Só falta Eu achar Alguma outra coisa interessante Que aí Deu bom Que aquilo Que aquilo Mano Onde é que eu tô indo, velho Acabou Minha situação Ah, eu tô adentrando Me vi Quando eu tô entrando Subindo Onde é que eu acho Diamante Onde é que eu acho Diamante Ai meu Deus Eu vou morrer Se eu cair De mais algum lugar Eu tô Morrendo Tem algo ali Tem algo ali Tem algo ali Tem algo ali Tem alguma coisa aqui Eu cheguei a alguma coisa Olha Onde é que eu tô indo Eu tô indo Bem feio Mano Saco Nenhuma Redstone Eu consigo fazer Eu tô indo Para algum lugar Muito Eu tô piso Eu tô Piso Bosta Mano Onde é que eu tô Mano Onde é que eu tô Sai 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 Spot Não vai Spot Legal Vale Ah Meu Deus Achei algo Come Imediatamente Sabe É que eu não tá Ficando louco Ouro Susto Amém 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 Eu vou descer Aqui Mas não assim Acabou Acabou Meu medo Feio Minha picaeta vai acabar Amém 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 que jornada maravilhosa não desisto, vou embora, vou embora dessa caverna mas como? como? eu morri eu vou falar uma hora e eu vou pegar tudo de volta